Fala, queridões! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, eu venho trazendo uma receita caseira pra você cuidar das suas sobrancelhas que não está crescendo, pra você fazer crescer mesmo, né? Porque esses dias eu fiz uma live e muita gente comentando da minha sobrancelha, perguntando como que eu fazia pra cuidar dela, né? Aí eu falei que eu usava uma receitinha pra crescer, pra ficar bastante volumosa, né? Porque, se você não sabe, eu fiz uma cagadinha aí há um tempo atrás e ficou... Enfim, né? Ficou cagadinha. Aí eu comecei a usar uma receitinha caseira com alguns produtos, né? E funcionou mesmo, ela preencheu bastante. E eu vim passar pra vocês hoje essa receita. Então, se você quiser saber como que é essa receita, é só você continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, eu quero falar com você, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Prazer! Eu sou o Rafa Bartolski, seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita o seu momento e se inscreve. E, é claro, deixa o seu like, porque eu sei, queridão e queridona, já deixa o like bem no início. Bom, gente, preciso falar que há quem gosta das minhas sobrancelhas e há quem não gosta das minhas sobrancelhas. Pra quem gosta das minhas sobrancelhas, um beijão. Pra quem não gosta, problema é teu, não muda nada na minha vida. E aqui tá a receitinha. Eu guardo a minha receitinha aqui nesse potinho pequenininho. Como você pode ver, ela é feita de óleos, né? Tá vendo? Tá aqui embaixo, tá um pouquinho mais escuro. Aqui no meio, ele está um pouquinho mais claro, né? Porque tudo que está aqui dentro, está curtido. Ele está curtindo, né? E é isso aqui que eu aplico nas minhas sobrancelhas. Uma receitinha caseira, que é potente pra crescer pelos, né? Na sobrancelha. Você pode passar também o homem na barba. Eu passo aqui nessa parte aqui da minha entrada. E de vez em quando eu passo também aqui no centro, que é pra estimular mais. Existem várias receitas caseiras pra você usar pra crescer cabelo, né? Pra crescer barba. Só que pra sobrancelha é um pouquinho diferente, né? Então essa receitinha aqui, ela é uma bomba que faz crescer mesmo. Você que me acompanha, você sabe como a minha sobrancelha era, como ela ficou e como ela está agora, né? Tanto que vocês falam que minha sobrancelha, nossa, que sobrancelha bonita, chega, não sei o que lá. Enfim, eu vou passar a receita pra vocês. Bom, como eu falei, são óleos que a gente usa, né? Então o principal é o óleo de coco, que serve pra tudo. Então sempre abaixo de alguma receita que eu vou fazer pra cabelo, pra barba, pra sobrancelha, vai óleo de coco. Então, as medidas eu não vou passar, porque as medidas vai de acordo com o tamanho que você fizer. Eu fiz esse potinho aqui, então eu vou fazendo as medidas que caibam nesse potinho aqui, né? Então eu coloco uma medida de óleo de coco, também coloco uma medida de óleo de rícino, que é esse aqui que você encontra em farmácias. É um laxante sim, tá? Então eu uso a mesma medida de óleo de coco e a mesma medida de óleo de rícino, que ela é super bom pra você fazer o cabelo crescer também, né? No caso, a sobrancelha. Por que eu coloco óleos? Porque óleos vai fazer com que as ervas que nós vamos colocar, ela curta lá e solte todos os benefícios dela. Eita, a porta bateu ali. Bom, outra coisinha que a gente vai usar é isso aqui, alecrim. Se você não conhece alecrim, eu vou mostrar aqui pra você. É uma ervinha que é usada na culinária, né? Pra fazer chá e também ela é muito bom pra usar no cabelo. Inclusive, eu fiz um tônico de alecrim que eu vou trazer no canal em breve pra vocês, que é bom pra estimular o crescimento dos cabelos também e ativar a circulação. O nosso famoso anis estrelado, né? Que tem um cheiro maravilhoso e ele é muito bom pra saúde. Ele tem N benefícios, depois pesquisa sobre esse produtinho aqui. Inclusive, tem uma receita pra crescer cabelo, acelerar o crescimento, tá? Então, é por isso que eu uso também na sobrancelha. Então, ó, essas duas ervas, óleo de coco, óleo de rícino, tudo dentro de um potinho, tá? Isso aqui já é ótimo pra quê? Pra crescer cabelo, né? Ele ativa o crescimento dos cabelos. Mas, no caso das sobrancelhas, você sabe, né? Que quando você tira a sobrancelha demais, ela demora pra crescer ou talvez não venha crescer mais, né? Pode ser que você fique com a sobrancelha falhada. Então, essa receitinha aqui é pra quê? Pra quem tá com esse problema. E nesse bando de óleo, desse bando de erva que eu coloquei aqui, tem um segredinho. Que é o quê? É um remédio. Eu coloco algumas gotas desse remédio aqui, que é o minoxidil. Que ele, por si só, já é pra quem tem problema de calvície. Pra quem tem... Está ficando careca. Pra quem tem barba falhada. Ele, por si só, já funciona, né? E eu uso ele nessa receitinha aqui. Ele vem com um conta gotas. Então, eu coloco meio conta gota dentro desse negócio aqui. O minoxidil, ele é líquido e ele é bem forte. E ao misturar aqui, ele vai fazer com que essas ervas sejam mais curtidas ainda. Então, o minoxidil, por si só, ele já trabalha nessa parte de falhas. Ele trabalha nessa parte de crescimento de cabelo, né? Então, você misturando com os óleos e com as ervas, vai potencializar muito mais. E é isso que eu uso. Gente, com só uma bateção aqui, porque o apartamento de cima... Ele está em reforma. Então, espera um minutinho que eu já volto a falar. Três dias depois... Gente, não vai parar o barulho e eu preciso terminar esse vídeo. Bom, então, gente, é essa receitinha que eu uso. Tipo assim, eu não preciso ficar aqui fazendo propaganda ou convencendo você que funciona, tá? Pediram a receita que eu uso, eu estou passando pra vocês. Ela funciona mesmo. Então, faz assim. Se você usar, me fala, porque eu tenho certeza que vai funcionar. Lembrando, gente, que o Minuxidil, ele é um produto importado, tá bom? Então, ele é bem difícil de achar o original. Mas, como eu já faço vídeos sobre eles há muito tempo, eu uso no cabelo, pra evitar a calvície, nós temos uma loja parceira onde você pode adquirir esse produto. Eu vou deixar aqui na descrição ele, que você pode comprar ele. Original, tá bom? Não compre pelos mercados que existem na internet, porque com certeza vai vir falsificá-lo. E eu não quero que você gaste dinheiro à toa, né? Então, é isso aí, gente. Essa é a receita que eu passo. E eu coloquei nesse potinho que tem já um biquinho assim, que eu faço assim toda a noite. Cadê? Desce, aqui, ó. Tá descendo o óleo. Eu pego e passo assim. E passo o dedo até absorver tudo. Sabe? Até secar. Então, o importante é você passar e fazer a massagem. E eu te garanto, se você tem falha, vai cobrir sua falha. E se você tem pouca sobrancelha, vai preencher. E cuidado pra não derrubar nessa área ou derrubar um pouco a mais em cima, porque nasce pelo sim. Tá bom? E também você pode passar na barba, se você for homem, pode passar essa receita que cresce mesmo. Só o minoxidil já ajuda muito, mas essa receita aqui potencializada cresce mesmo. Gente, desculpa o barulhão, tá bom? Eu não tenho o que fazer, eu tenho o que aguentar. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui e vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscrevam no canal. Abraço pra todos e tchau!